O que é isso? É isso, por menos. O que é isso? Não tem mais pra mim. Não tem mais pra mim. É isso, por menos. Tenta, vim assim. Tenta, vim assim. Tenta, não vou lá. Dá uma canaça. Não, não. Pode se engajular. Ele acha que é amizade pra ele. É, com esse. Deu, é. O que é que você dá lá, deixa eu não maquê? É, já é, já é. Na frente da maquê. É, olha, ela tá ali com a chvá. Vai lá, olha, ela tá ali com a chvá. Vai lá com a chvá, vai lá com a chvá. É, olha, vai lá com a chvá. É, olha, olha, olha ali. E aí, olha. É, olha, olha. Opa, peido. Ela acha engraçado para a churrascê.